A Gota d'água Lavanderio Hospitalar Industrial é especializada em higienização e lavagem de roupa da área de saúde e industrial. Sua infraestrutura foi projetada e construída rigorosamente, atendendo todas as normas da Anvisa, priorizando a qualidade de seus serviços, assegurando aos clientes um atendimento diferenciado e personalizado. Um ambiente é exclusivo para atender a área hospitalar e o outro a rede industrial. Toda a higienização é feita com máquinas extratoras, secadoras, calandras e dobradeiras, ferros a vapor e caldeira, todas automatizadas e providas às mais eficientes tecnologias. Preocupada com a preservação do meio ambiente e o crescimento sustentável, a Gota d'água Lavanderia implantou um moderno sistema de tratamento de efluente e de reuso da água, onde a mesma é tratada antes de ser devolvida à natureza. A Gota d'água processa toda a enxovalva existente nos hospitais públicos e privados, clínicas, laboratórios, consultórios ou dontológicos, realizando os procedimentos de coleta, lavagem, secagem, calandragem e distribuição. Gota d'água Lavanderia Hospitalar Industrial. Qualidade, economia, segurança e rapidez. Gota d'água Lavanderia Hospitalar 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 Obrigado.